Então vamos lá, só pra vocês saberem as nomenclaturas, viu gente? Muita cliente chega aqui e fala assim Ah, Emerson, eu quero fazer um bob long Tá certo? Tá certo, gente Mas como se usa falar long bob? Muitas clientes falam assim pra mim Emerson, você senta na minha cadeira e fala Emerson, eu quero fazer um bob long Aí eu falo, tá, vamos lá, amor Vou explicar o que é um long bob Por que long bob? Porque long, de long, tá? De longo E o bob, porque é reto Certo? Vocês conseguiram entender? E é onde bob depois estiver baixo do ombro Certo? Então vamos lá Só pra vocês entenderem Chanel tradicional, Chanel, 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 Chanel Todos são chanéis, tá? Porém tem as nomenclaturas Chanel tradicional, cabelo fixo Curtinho, curtinho, com franja mungada Raspado no lateral, é fixo, tá? Short bob, retinho Sabe aquele cabelo totalmente reto? Eu fiz um short bob, uma modelo Maravilhosa, uma morena Tá na minha timeline Dá uma olhada lá depois, tá? Tá lá no meu Instagram Nos dois Instagrams, viu, gente? Emerson, que é a raza oficial E o rei do Chanel, tá bom? Não se esqueçam Você que é profissional da beleza Migra lá pro rei do Chanel Porque lá a gente só fala de corte Lá é o lugar pra você estudar Fechou? Então vamos lá Ó, cabelo Chanel de Nico Porque ele vem, ó, tá vendo? É um bob cut Que ele vem com biquinho, tá? Então é um Chanel de Nico É um Chanel, tá? Ah, e aí, Merson, mas não é um Chanel É um bob cut É um Chanel, gente Todos são chanéis, tá? Só pra vocês entenderem Franja Bardot Eu coloquei no short bob Mas pode ser ele ou... Sim, exatamente Ó, Franja Bardot É a Franja Bardot Qual que é a diferença da Franja Bardot? Gente, a Franja Bardot Ela é em cima dos olhos, tá? E ela solta dois pulzinhos na lateral Certo? Sexta-feira estou ensinando A fazer uma Franja Bardot, tá? Vocês não podem perder, tá? Imperdível Sexta-feira, fechou? Aí nós temos o bob cut Que ele vem reto, 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 reto E ele desce numa linha Totalmente em cima do pescoço, tá? E aí nós temos o Chanel Encaracolado Que eu adorei esse desenho Que o Giovanni fez, tá bom? E o famoso Long Bob Certo, galera?